Já estamos de volta ao vivo com o programa da comunidade, são 12 horas e 13 minutos, você que está ligado com a gente em Tefé, Parintins e Coari, obrigado pela audiência de todos os dias em Parintins, nós somos o Canal 22, Tefé, Canal 28 e Coari, Canal 25. Marcelo Asmar, vamos trazer informações do Destaque de Polícia de hoje. Amaral, a gente noticiou aqui nos nossos jornais o assalto à Casa de Câmbio, quase meio milhão de reais, pois é, com o trabalho da polícia aconteceram as prisões de Alain Araújo de Souza, de 30 anos, Antônio Mendes, Marlon Silva dos Santos, de 41, Erivelto de Aguiar Mendes Júnior, de 33 anos, além de Cássio Silva de Oliveira, eles todos são envolvidos no assalto na Casa de Câmbio que se localiza na zona centro-sul da cidade. O crime aconteceu dia 2 de maio e a gente trouxe essas informações aqui para você que está aí acompanhando o nosso programa da comunidade. Foram aproximadamente, Amaral, 14.500 euros, 10.450 reais em espécie, além de dólares, também foram assaltados. Com o bando agora, foram encontrados ainda 2 quilos de drogas. Veja você, eles assaltaram um monte de dinheiro na Casa de Câmbio e ainda 2 quilos de drogas. E esse aí, eles também conseguiram localizar a polícia no trabalho incessante aí de investigação do crime, também localizaram o carro que foi usado para dar fuga ao bando no dia do fato. Amaral. O delegado da Especializada em Roubos e Furtos também traz para a gente informações acerca dessa prisão importante, que é uma resposta a essas quadrilhas organizadas e que fazem um planejamento minucioso antes de assaltar uma casa de câmbio como essa, achando que iam se dar muito bem, que depois iam para Fortaleza pegar sol lá em Jericoacoara com o dinheiro que não é deles. Solta o delegado aí, diretor, para a gente acompanhar as informações. Logo após o crime, a equipe da DRF se deslocou até o local do fato, onde solicitou as filmagens, facilitando no encontro dos dois primeiros, que seriam o Janerson e o Emerson. Através desses dois, nós conseguimos chegar sexta-feira, passada e sábado, com os demais integrantes da quadrilha. Mas cabe mencionar que ainda há um integrante foragido. Logo após a prisão dos quatro, mesmo se evadiu da residência em que morava, e se encontra foragido. Não veio a participação de uma menor e uma outra menor? Perfeitamente. A menor foi a primeira que entrou na casa de câmbio, né? Ela estava com o cabelo louro e logo que chegamos até ela, ela já havia pintado o cabelo. Então ela participou do crime de roubo nitidamente, claramente, como podemos observar na filmagem que será repassada para a imprensa. Enquanto os outros três armados renderam um vigilante que estava fora e as outras duas funcionárias que estavam trabalhando no momento na casa de câmbio. Todos têm passagem pela polícia, continuam na ação criminosa, inclusive o Emerson foi um dos autores daquele roubo da joalheria dentro do Manauara, onde nós temos a filmagem, ele entra tranquilamente e anuncia o roubo, levando a grande quantidade de joias e presenteando mulheres, amigos e etc. Qual o próximo passo agora? O próximo passo agora é prender o último integrante que fez parte do roubo, que está na filmagem, que eu não posso mencionar o nome agora, mas logo que chegarmos até ele, o mesmo será apresentado para a imprensa. Quais que ele vê? Eles responderão pelo roubo majorado, o Cássio responderá por tráfico de drogas, a menor por ato infracional, como foi mencionado, que foi para a DEAE. Agora, cabe frisar agora nesse momento também, que logo após o roubo, o Alain viajou para a cidade de Fortaleza, onde permaneceu em hotéis de luxo, comprou uma passagem de 3 mil reais aqui no aeroporto à vista e possivelmente esses dólares que não foram encontrados possam estar em Fortaleza, local onde o meio turístico é muito grande. Isso foi o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, dando uma resposta efetiva e imediata. A gente percebe que houve um trabalho de investigação e inteligência antes dessa prisão, que deve ser endossado nas próximas horas com um quinto integrante, que ainda é procurado pela polícia. Você percebe, Marcelo Asmar, aquilo que eu falava antes de chamar a reportagem, com relação ao objetivo do roubo e ao que é feito com dinheiro. Primeiro, é bandido querendo ser turista para usar dinheiro ilícito, produto de roubo, fora do estado do Amazonas, como foi usado por um deles em Fortaleza para dar uma de bacana. Amaral, é uma ousadia, né? Você dá uma de bacana com o dinheiro dos outros, aí é para acabar, né? E não tem para onde correr, não, porque a polícia está no encalço e acaba identificando e localizando todos os envolvidos. O delegado, quando omite o nome aí do que está ainda foragido e sendo procurado, é para garantir que o inquérito policial aí não vaza informações e, óbvio, que ele consiga continuar foragido. Mas eu tenho certeza, Amaral, que é questão de tempo para que a polícia pegue esse último foragido aí e acabe colocando também preso junto com os outros. Roubaram 405 mil reais e aí vem aí com esse monte de dinheiro, isso aí já tudo transferido para dinheiro, porque eles roubaram dólares, roubaram euros, além de reais e trazem aí, vão dar uma, pintar de galã, pintar de bonzão lá em Fortaleza, usando o dinheiro do trabalho e do suor das pessoas que estão trabalhando e que estão aí tentando colocar dinheiro honestamente na vida das pessoas. Eles não, para eles acabou a história e agora todos estão presos. Continuando a nossa ronda policial do programa da Comunidade Amaral, a gente vai trazer informações do fim de semana onde um casal foi assassinado no ramal do pau rosa. Três homens invadiram a casa e mataram o marido a facadas. A mulher chegou a ser torturada e estuprada antes de ser morta. Tudo aconteceu na frente dos filhos do casal. A polícia suspeita que os assassinos sejam José Raimundo de Souza Moreira, Jânio da Silva Simões e um menor de 17 anos. A polícia chegou a localizar o Jânio da Silva, que no primeiro momento, quando foi abordado pela polícia, acabou sendo aí negando a participação, foi levado ao 19º DIP. A polícia chegou a ouvi-lo em depoimento e liberou, mas continua sob investigação. A polícia vai usar aí, dentro de todo o apoio psicológico, essa aí foi a residência onde o casal morava com os filhos, onde o casal vivia com os filhos. E a polícia vai usar aí, dentro de toda uma equipe, que vai auxiliar nesse momento de investigação, para saber se não for grande, se não for muito traumático para as crianças, para que elas tentem identificar quem foram os autores do homicídio do casal. O homem foi morto a facadas na hora, a mulher ainda tentou se desvincelhar ali, no momento ali da confusão, mas infelizmente foi levada para os fundos da casa, onde foi torturada, estuprada e morta. A polícia investiga o caso e avalia a possibilidade de depoimento de informações das crianças. 12 horas e 20 minutos, obrigado pela sua audiência de todos os dias, uma boa tarde para você que está chegando agora. Sempre bom a gente lembrar que neste programa a sua participação é importantíssima, você interage com a gente pelos telefones e também por meio do nosso número do WhatsApp, por onde você envia aquela fotografia daquela denúncia, aquele buraco, tira a sua paz aí na sua rua, mande para a gente, junto com o endereço certinho, que a gente mobiliza aqui as autoridades e cobra providências imediatamente. São 12 e 21, quero agradecer a audiência de você que nos assiste no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, você que está em Manacapuru, em toda a zona rural que recebe o Sinal da TV em Tempo e aqui em Iranduba. Especialmente em Iranduba, quero mandar um alô especial mesmo para você que está nos assistindo aqui no Mercado Municipal do Cacau Pereira. Obrigado pela audiência de todos os dias. Alô, Cacau Pereira, aquele abraço sempre bacana da equipe do Agora para você que reside aí. 12 e 21, Marcelas Mar. Maral, estou aqui muito bem acompanhada com a Suane Gadelha que veio receber o kit da Adriane Lima que ganhou na sexta-feira com aquela foto show de bola. Está com a foto aí, diretor? Se estiver com a foto da Adriane, eu quero que coloque a foto da Adriane aí que ela fez um super prato, foi um frango, nós chegamos à conclusão aqui, né, Maral? Era um frango, está aí, ó. E ela postou ali a foto preparando com vários temperos Sazon ali, bem preparada. Eu acho que esse tempero que ela está segurando é o tempero de alho. Era um frango mesmo, Suane, sabe dizer? Você não sabe, né? Fala no microfone. Era um... É peixe? Pirarucu. Era pirarucu, eu disse que era um peixe, eu sabia que era peixe. Ficou bom? Depois comeu esse peixe ou não? É por causa que ela faz no trabalho dela. Ah, foi no trabalho aquela foto? Show de bola. A Adriane mora no Coroado, né? Adriana. Adriana, Adriana Lima mora no Coroado, você também mora no Coroado? Sim. Ok, é a Suane que veio aqui representando a Adriana que vai levar um kit Sazon. A pessoa fala tanto que até engasga, né, Mara? Um kit Sazon que tem frango, salada, alho, que era o que ela estava usando ali no tempero do Pirarucu e tudo mais. Está aqui, está entregue. Obrigada. Deixa eu segurar aqui o microfone para você. Você também participa da promoção, Suane? Não, não. Não? Não, eu não. Só ela. Só ela, né? Agora sim, né? Agora vai participar, né? Obrigada, viu, Suane? Olha, Adriana, um grande beijo. A filha dela está aqui, né? Como é que é o nome da filha dela? Janaína. Janaína está aqui, se escondeu, não quis aparecer, não tem problema não, viu, Janaína? Vou mandar beijo para ti. Um beijo para toda a família da Adriana Lima. Obrigada, viu, Suane? Mara, é contigo. Aproveitando que a gente recebeu os telespectadores do Coroado, quero falar do jogo que foi realizado no Carlos Amite nesse fim de semana entre Iranduba e Princesa. O Zamitão ficou agitado com mais essa disputa pela 15ª rodada do Amazonense na tela do Agora. Solta aí, diretor. A torcida quase não compareceu. Em campo, o jogo foi morno. O Princesa começou atacando. Emerson vem com a bola sozinho e sem marcação. Arrisca, mas o goleiro Alex tira a bola do ângulo. Depois de uma bela jogada, o time do Iranduba chegou, mas a bola parou nas mãos do goleiro do Tubarão. Ainda no primeiro tempo, o Tubarão ataca, mas o zagueiro do Iranduba tira a bola na linha. Quase sai o primeiro gol do Princesa. Primeiro tempo foi sem nenhum gol, mas muitos cartões amarelos. Aos 20 minutos do segundo tempo, Carlinhos faz o primeiro gol do Princesa. Princesa 1, Iranduba 0. Já no finzinho do segundo tempo, na cobrança de pênalti, Kelvin empata o placar. Princesa 1, Iranduba também 1. O time correu o jogo todo, aí conseguimos nosso objetivo, que era fazer o gol de empate, e agora trabalhar forte para a quarta-feira, que tem mais uma batalha. A gente procurou os três pontos, mas garantiu minha classificação, e agora trabalhar para o quadrângulo final. Mesmo empatando, Princesa do Solimões se manteve no G4, e está praticamente classificado para a semifinal do estadual. Você homenageando a equipe do Iranduba, com o uniforme. Sim, eu estou da cor do Bramado. Deixa eu mandar um beijo especial para o Gabriel Ítalo, que é o filho do nosso Ribamá, que sempre arruma tudo aqui na TV. Um beijo, Gabriel, está fazendo 13 anos hoje. Parabéns, e manda o bolo amanhã. Outras informações, logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Obrigado pela sua audiência. Amanhã a gente volta a se encontrar. Boa tarde, até lá. Boa tarde, até lá.